Olá pessoal, aqui quem vos fala é o Sidney, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016. Então vamos agora criar gráficos. Pessoal, criação de gráficos é muito fácil, muito fácil mesmo, tá? Primeiramente você precisa saber o que selecionar para colocar num gráfico, já que um gráfico serve para análise, né, para você resumir informações importantes de uma planilha. Tudo bem que nossas planilhas aqui são bem pequenas, né, mas enfim, você poderia ter uma planilha bem grande, uma tabela muito grande aí, então você tem que saber selecionar. Nesse caso aqui eu poderia fazer um gráfico, criar um gráfico com o nome dos alunos e as médias dos 4 bimestres para fazer um comparativo, ok? Ou apenas um gráfico com o nome e as médias finais, né, ou os nomes e os totais. Eu não posso fazer um gráfico com todas essas informações porque ele vai se confundir, que o gráfico é justamente para você comparar informações. Então vamos ver aqui, eu vou selecionar os nomes e as notas dos 4 bimestres. Então o primeiro passo, você precisa selecionar o que você deseja colocar num gráfico, ok? Muito bem. E olha só, pessoal, olha como é fácil, extremamente fácil. Então aqui, ó, depois que a gente selecionou, vamos aqui em cima na guia inserir, tá? Que eu quero inserir alguma coisa aqui que eu não tenha. Então aqui eu tenho as opções de gráficos, ó. Então eu tenho os gráficos recomendados que são os mais utilizados, tá? Então eu tenho aqui o gráfico de coluna, ok? Então eu posso escolher aqui se eu quero ir na coluna 2D. Ó, já colocou aqui, ó. Eu nem cliquei, tá? Eu só coloco o mouse sobre ele, está vendo? Ou barra 2D ou barra 3D. O mais usado são os de colunas, né? Eu vou pegar esse colunas 3D. Olha só, coluna 3D agrupada. Eu vou clicar aqui, ó. Vejam que ele já trouxe para mim aqui. E eu vou modificar, tá? Aqui, ó, alternar linha coluna. Ó, pá. Vejam que ele já está legalzinho aqui. Eu vou aumentar aqui o tamanho do gráfico. Então aqui embaixo nós temos a legenda e aqui eu tenho o comparativo. Então, ó, do primeiro bimestre. Então o Augusto é azul. O Elan é essa cor aqui. O Antônio é esse cinza aqui. Então eu posso fazer um comparativo, né? Uma outra informação interessante aqui, ó. Que você pode colocar o botão direito sobre cada um desses gráficos aqui, tá vendo? E adicionar rótulos de colunas. Tá vendo, ó? O que ele faz? Ele já mostra aqui, né? Ele já mostra aqui, ó. O valor para você não precisar olhar aqui nessa grade. Olha só. Veja. Deixa eu fazer de todos eles aqui. Porque pode ver que ele já coloca em todos eles, né? Em todos os demais bimestres. Ok? Ó. Aí está. Então você pode fazer uma comparativa. No primeiro bimestre ele tinha tanto, no segundo tem tanto, no terceiro tem tanto, assim por diante. A legenda está aqui embaixo. Você também pode ver aqui assim, mover o gráfico e mover ele para uma nova planilha. Então, ao invés de ficar juntamente aqui com a tabela, ele vai criar aqui embaixo uma planilha nova e você coloca o nome de gráfico, a média geografia. Ok? Então, prontinho, ó. Já criou uma planilha aqui embaixo, chamado média geografia, onde ele já criou, então, esse gráfico aqui. E eu ainda posso alterar cores se eu quiser. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aqui fica uma escala só. Ou eu posso modificar aqui, ó. Tá vendo, ó. A disposição, fundo escuro, a disposição desse gráfico até as cores mais suaves ou mais brilhosas, né? Ó. Tá vendo? Então você pode escolher aqui o que você achar melhor que fique para você poder modificar ou ainda alterar de novo o formato, né? Rótulo, coluna. Vejam que ele muda a disposição. E os demais itens você pode ir trocando aqui, ó. Dois cliques. Vou trocar aqui, vou colocar gráfico. Também gráfico. Geografia. Né? Então pode clicar aqui, ó. Olha nesse fundo aqui, botão direito. Formatar parede posterior, que é essa cor de fundo ali. Preenchimento. Sólido. Degrade, gradiente. Pode colocar uma imagem lá atrás. Basta você buscar uma imagem aqui, ó. Por exemplo, ó. Fica bem poluído, né? Fica muito poluído. Mas você pode mexer. Basta você clicando aqui e modificando. Né? Pode colocar sombra. Pode colocar borda suave. Pode formatar no formato 3D. Aqui, ó. Né? Então basta você realmente modificar da forma que quiser. Tá certo? Eu vou apagar isso aqui. Vou excluir ele. Excluir. E vou fazer um outro gráfico agora, apenas com os nomes e com as médias finais. Como eu quero uma informação que está fora aqui ou está distante, eu preciso usar a tecla Ctrl. C, T, R, L. Ctrl. Eu vou selecionar então. Tá? Então eu selecionei os nomes e as médias. Então vamos lá. Inserir. Então gráficos. Eu posso escolher um outro modelo se eu quiser. Posso pegar esse famoso gráfico de linhas, né? Ó. Pra fazer os comparativos. Tá vendo aqui, ó? Gráfico de linhas. Ó. Tá vendo aqui? Se eu pegar, por exemplo, este aqui, ó. Alterar linha coluna. Ficaria melhor assim mesmo. Ó. Aqui está. Então ele sai. O valor aqui. O Augusto começou, né? Ó. Começou aqui, ó. O Augusto tem 4. O Elano tem 6. O Antônio tem tanto. Tá vendo? E você pode deixar marcadinho assim. Pra colocar. Ou ainda, né? Botão direito. Adicionar rótulos de colunas. Ele já mostra o valorzinho. Ok? Também é uma forma interessante. Se você não gostou do gráfico. Vem aqui. Alterar gráfico. Aqui nós temos todos os modelos. Eu aconselho você a mexer, então. A praticar. Tá? Alguns gráficos são bem confusos. Tem um de terraria. Um de radar aqui, ó. Eu acho muito doido esse aqui. Muito pouco. Pizza. Pizza bem interessante. Principalmente se você pegar, por exemplo. Esse aqui, ó. Pizza 3D. Esse aqui é interessante, viu? Ou esse aqui. Ou esse aqui. Vou dar um OK. Olha que show. Né? Então ainda pode modificar aqui, ó. Escolher o formato que você deseja. Né? Ó. Digamos assim. E alterar. Então, ó. Linha. Coluna. Então fica mais interessante assim. Né? Então ele mostra qual exatamente tem a maior fatia. Né? Se você selecionar aqui, ó. Vendo, ó. Tu pode ainda formatar rótulos de dados. Então você pode, ó. Mostrar o valor, por exemplo. Em vez de só o nome, ó. Não quero o nome. Que aqui embaixo já tem o... Já temos, né? A legenda. Ó. Aí está. E ainda mover esse gráfico, como nós vimos, para uma planilha nova. Aqui está ele, ó. Vendo? Então vejam como é simples você criar um gráfico. É muito simples. E logicamente a gente pode ainda brincar um pouquinho aqui, ó. Jogar para fora as fatias, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou clicando e puxando para fora, tá? Ó. Olha que bacana. Então com isso aqui ele fica um gráfico um pouco mais dinâmico, ó. Um pouco mais funcional, né? Olha que show. Muito legal mesmo, cara. E ainda você pode vir aqui assim. Selecionar. E, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Botão direito. Formatar rótulos de dados. Vamos colocar também o nome da categoria. Olha lá. Augusto 3,5. Nome da série. Né? Média 3,5. Então você pode modificar da forma que você quiser. Ok, pessoal. Então esses são os gráficos. Veja que é muito fácil. Rapidamente aqui vamos fazer um gráfico de soja. Eu vou selecionar aqui. Vamos fazer com o valor da saca para a gente poder ver a cotação, né? Mês a mês. Então agora aqui sim. Inserir. Vou pegar um gráfico de linhas. Esse gráfico aqui, ó. Linha. Eu até posso pegar esse aqui se eu quiser. Acho até mais interessante este aqui. Não. Não é esse aqui mesmo, ó. Vamos mover ele para um novo gráfico. Chamado gráfico. Soja. Uma nova planilha. Desculpa. Ok. Posso alterar assim. Né? E... Vamos. Rótulos de dados. Aí está. Ou não, né? Aí eu consigo ter uma visão. Olha. Em janeiro estava com tanto. Em fevereiro com tanto. Em março com tanto. Lá em julho caiu para 50 reais. Então assim você consegue fazer uma estimativa. Comparação. Ok? Então legal, né pessoal? Barbadinha. Super prático. Fácil pra caramba. Então basta que você pratique um pouquinho aí que você vai entender bem. Ok? Então vejo você no próximo tutorial. Até mais. Tchau, tchau.